O seguro pecuário surgiu junto com o seguro rural, mas não é tão conhecido. Até o ano passado estava incluído na modalidade Outros. Foi desmembrado e ganhou verba própria no programa de subvenção ao seguro rural. A modalidade pecuário cresceu. Em 2018 foram disponibilizados 1 milhão de recursos e em 2020 já são 10 milhões. Nos três primeiros meses deste ano safra foram contratadas mais de mil apólices. O seguro protege o bem mais precioso do criador, a vida do animal. Já tem quem não arrisque criar sem fazer o seguro, como o Anderson. Ele cria gado leiteiro de alto valor genético no interior de São Paulo. A perda de um animal que seja representa grande prejuízo. Os primeiros animais que a gente já adquiriu, eu já fui atrás para procurar o seguro. Não estava me sentindo confortável em ter aqueles animais de alto valor agregado soltos no pasto e podendo acontecer alguma coisa. Então estava me incomodando e a gente foi atrás do seguro para ficar mais tranquilo, para poder dar sequência. O seguro pecuário assegura os animais em caso de qualquer perda, como acidentes, doenças, intoxicação e até fenômenos menos comuns, como raios e eutanásia. A subvenção federal é de 40%. Atualmente, três seguradoras oferecem a modalidade. Ele não está atendendo somente os pecuaristas em uma região desenvolvida, onde eu tenho acesso a grandes rodovias, a bons profissionais, a boas estruturas. Não. O programa de subvenção está protegendo a pecuária do pecuarista lá do norte, nordeste, bondônia, amapá, enfim, de todos os cantos. Os valores segurados variam de acordo com o perfil da criação, se é de alta genética, de corte, de leite, em confinamento ou extensivo, por exemplo. Então, o valor do seguro pago por animal varia em torno de 2% do valor dele, se for gado de corte. Em média, 4,2% em gado de elite e de 6,5% a 10% em gado leiteiro. Mas tudo pode variar de acordo com raça, sexo, mortalidade da fazenda, local da propriedade, entre outros. Além da vida, também há seguros para proteger animais comercializados em leilões, o transporte de bovinos e rebanhos de corte e leite. E ainda há espaço para expandir. Ele pode ter recurso próprio que ele faça a reposição disso, mas não seria muito mais saudável ele deixar esse recurso próprio e ele utilizar uma pólice de seguro que ele pagou em um percentual, assim, aproximadamente, tá? Cada caso é uma taxa, uma condição. Mas ele teria pago 2,8%, né? 2,5%, 2,6% sobre o valor hibisco? Vale a pena, dependente do valor. Como a gente está falando numa porcentagem em cima do valor do animal, é uma segurança que o criador tem. No caso de uma perda de um animal, poder substituir esse animal, né? . . . . . . .